No currículo do BI, são poucas as matérias obrigatórias e um grande número de matérias optativas. Então, dentre essas matérias optativas, o estudante já pode ir fazendo matérias daquele curso que ele pretende seguir depois do BI. Ao ingressar no CPL, o estudante é dispensado daquelas matérias que ele já cursou. Isso significa que, além dos três anos do BI, o estudante precisa fazer as matérias que precisa ainda fazer para completar um curso profissional.